Eles não têm nenhum tipo de dever. Eu tenho direito de ser feliz, eu tenho direito de não sei o que, eu tenho direito... Não precisa muito. A gente tá tão superficial, essa nova geração. Então, assim, mas tem um lado bom. Ao mesmo tempo, eu vejo uma coisa, por exemplo, toda bolha de sofomania, né? Que é essa coisa das pessoas se acharem o máximo. Todas as criaturas na natureza têm função. Você já pensou o sol levantar hoje e falar assim, ai, cansei, não vou brilhar, resolvi desligar. A vida acaba, entendeu? Só que tem que tudo na natureza vem com seu sentido e propósito pré-determinado. Uma macieira vai dar maçã, não vai dar laranja. O rio acaba no mar. Tudo tá escrito ali. Sentido e propósito vem pronto, programado. Aí veio o raio do ser humano, que não programaram. Fizeram a programação meia boca. Botaram assim, olha, a gente vai programar vocês pra não ficar muito preocupado em fazer digestão, em respirar. Isso tudo a gente vai dar. A gente vai programar vocês com um sistema de medo pra vocês evitarem o perigo. E a gente vai programar vocês com um sistema de buscar prazer através de sexo pra procriar, pra passar o gênio. O resto é com vocês. Mas isso foi dado a gente. É o tal do livre-arbítrio, se o cara quiser. Só que tem que a gente usar muito mal. É muito mal. Porque pra usar livre-arbítrio, você tem que ter conhecimento. Você tem que saber que se você é da natureza, você também tem que dar um sentido e um propósito à sua vida. Total, total. Por que que todos os outros elementos da natureza estão aqui pra fazer algo? Porque o cara acha que vem aqui pra se divertir. Definitivamente. Eu tenho direito. Você já viu a geração do direito? Eles não têm nenhum tipo de dever. Eu tenho direito de ser feliz, eu tenho direito de não sei o quê, eu tenho direito... Não precisa muito. A gente tá tão superficial, essa nova geração, que não lê, não estuda. Qual foi o último gênio da humanidade? Século passado. Exato, né? Einstein, Tesla. Não tem um gênio, né? Então a gente tem que ver o seguinte, nós estamos vivendo uma sociedade com tanto entretenimento, com tanto prazer, né? Tanta opção. Com tanto prazer, tanta opção, que os gênios precisam de tempo pra ser feito, precisam de isolamento, precisam de estudo. Não tem. Agora, por isso que eu acho que nenhum conhecimento é em vão, não é perda de tempo, porque você tá aumentando essa tua nuvem, você tá botando mais informação nessa nuvem, entendeu? Eu acho que a gente é tudo que a gente viveu, sempre. Tudo que viveu, tudo que aprendeu, tudo que a gente estuda, tudo que a gente sofre, a gente é um somatório de muitos terabytes. E se a gente tiver sabedoria, a gente ajuda esse processo. Eu sempre digo que nenhum conhecimento é em vão. Não, é aquela coisa, só chega ao propósito quem teve a coragem de enfrentar o processo, né? É. Você não vai. Então, a questão é, como membros da natureza, fomos feitos pra dar sentido à vida e atingir um propósito. O grande problema é que as pessoas não têm noção como fazem isso. O livre-arbítrio, ele é dado pra todos, mas as pessoas não têm nem noção, elas saem reproduzindo padrões. E isso é perigoso no tal do Neurolink ou qualquer outra coisa, porque quem vai dominar o mundo é quem vai dominar a informação, não. Isso era na década de 70, 50, que quem tinha televisão dominava. É, os grandes... Esquece. Esquece, já foi. Já foi. Quem vai dominar é quem vai dominar o pensamento predominante, o mindset. Se você intervir na formação do que é o teu sentido e propósito de vida, acabou. A gente sabe hoje, Harvard está estudando muito isso sobre felicidade. você não precisa... Você precisa ser feliz pra ter sucesso. Primeira coisa. É. Porque senão ele não se sustenta. Você alcança e perde. Se você for... Exatamente. Porque aí passa a ser um jogo de dopamina, de vício. Eu vou ter isso. Cada vez mais. Cada vez mais. Dobra, 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 dobra. Daqui a pouco, todos os excessos demais, os vícios, camuflam grandes vazios. É. O cara não tem propósito nenhum de vida ali, escondido. Não tem mesmo. Entendeu? Então, assim, mas tem um lado bom. Ao mesmo tempo, eu vejo uma coisa, por exemplo, toda bolha de... de... Sofomania, né? Que é essa coisa das pessoas se acharem o máximo porque estão sempre nos camarotes. Sofomania é? Sofomania é os idiotas que se acham maravilhosos, inteligentíssimos, mais do que outros. Interessantes, interessantíssimos. Nós, tem... A gente pode destruir a humanidade, os outros homens, mas também somos os únicos que podemos salvar. É. Olha que loucura. Inclusive, os animais em extinção... Inclusive, nós. Então, assim, quem vai dominar o mundo? Quem dominar a mente. Agora, para o bem ou para o mal? Eu acho muito interessante, assim, porque a gente começa a lidar com a maior realidade da vida. Que a gente não controla nada. Não controla. E que a vida é uma grande instabilidade. É. E, talvez, ser feliz é surfar nessa instabilidade com uma certeza de que tudo passa. Né? Eu sempre, toda vez que estou numa situação ruim, falo, vai passar. Porque somos parte da natureza. Você vê o mar o tempo todo calmo? Não. Você vê... A maré vem, volta, destrói. A lua troca. A lua troca. A lua troca. O sol volta. Então, nós também somos assim. Apesar da gente achar, não, dominamos a natureza. Se a gente é parte, vai acontecer maré alta, maré baixa. É tão difícil, né? É difícil, mas é a coisa mais real que tem. Então, assim, se você entende isso, fica muito mais fácil para passar pela vida e fica muito mais fácil se reinventar. E na realidade, o boom humano, assim, de evolução, foi quando a gente colaborou uns com os outros. Por exemplo, primeiro diferenciar. Empatia é só aquela questão de eu me botar no lugar do outro. Mas empatia é só empatia. Por exemplo, se eu não tiver a compaixão, eu não entro em ação para mudar aquilo. Porque eu posso ter muita empatia, mas eu não estou ajudando ninguém. Eu posso me sensibilizar com a dor do outro, mas não fazer nada para que o outro mude. Então, por exemplo, a compaixão, ela já tem uma postura de ação. É o que eu vou fazer para mudar aquilo. E a gentileza é um bracinho da compaixão. É como se o intermediário. Eu faço uma coisa, não para mudar, mas para tornar a vida daquela pessoa um pouquinho melhor. A gentileza, eu posso te dar uma flor, eu posso te dar um abraço, eu posso te dar um beijo. Não necessariamente um sorriso. Não necessariamente eu vou tirar você de uma situação ruim, mas eu vou dar um pouquinho de luz naquele dia. Então, assim, essa gentileza, sabe? Está faltando a coisa do poeta gentileza. Gentileza gera gentileza e a gente tem que treinar. Já pensou em ter uma biblioteca de livros online? Onde você pode acessar diversos livros, temas e autores. Livros sobre finanças, investimentos, mentalidade, entre outros temas. Acesse o link que está na descrição do vídeo para saber mais.